Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso canal para falar sobre saúde. Hoje eu resolvi vir aqui convidar vocês para pensarem junto comigo, tá? Porque assim, a proposta do canal é trazer informação, é trazer coisa nova, ok. Mas também fazer com que a gente aprenda a pensar sozinho e a parar de engolir certas informações que muitas vezes chegam até a gente meio distorcidas ou incompletas e que fazem com que a gente ouça, aceite e não reflita. Por exemplo, quando alguém fala para você assim, poxa, olha que legal, que bacana, nas últimas décadas a gente aumentou muito a expectativa de vida e hoje as pessoas estão vivendo muito mais. Se você recebe essa informação, ela não é uma informação confortante? Olha que bom, uau, a gente está vivendo muito mais, que bom, né? Por que você pensou assim e ficou feliz? Porque você recebeu a informação pela metade, você só avaliou o quanto a gente aumentou a expectativa de vida, o quanto estamos vivendo. Agora, quando você para para pensar com que tipo de qualidade de vida que as pessoas estão chegando ao final dos seus dias aqui na Terra, né? Como é que você percebe que as pessoas estão morrendo? Quando você analisa alguns dados de saúde pública, por exemplo, tem um dado que diz o seguinte, que 85% de toda verba gasta em saúde com um indivíduo durante a sua vida é gasto nos últimos dois anos de vida. Ou seja, tudo que é gasto em saúde desde o dia que uma pessoa morre, perdão, desde o dia que uma pessoa nasce até o dia que essa pessoa morre, todo esse dinheiro, de todo esse dinheiro, 85% é gasto nos últimos dois anos de vida. Por que? Porque estamos morrendo fazendo hemodiálise todas as segundas, quartas e sextas-feiras, porque o rim parou, estamos morrendo colocando próteses de quadril, colocando bolsinhas coletoras de cocô na barriga, porque temos muito câncer de intestino, estamos morrendo sem memória, com muitas doenças autoimunes e isso realmente gera um custo muito grande para a saúde. Bom, então, quando você para para analisar esse tipo de informação que agora está completando aquela primeira afirmação que eu fiz, será que é confortante eu pensar que só porque estamos vivendo mais isso é bom? Ou será que quando eu paro para pensar com que tipo de qualidade de vida as pessoas estão chegando ao final, será que isso já não deve gerar uma certa preocupação? Então, quer ver? Eu separei aqui, por exemplo, outra coisa que a gente tem que parar para pensar. Todos os dias existe algum remédio novo sendo lançado no mundo, pesquisado, lançado, remédios mais potentes, cada vez com promessas de mais cura, aparelhos de tomografia, de ressonância, aparelhos mais modernos, capazes de diagnosticar mais doenças, o PET scan, que foi uma coisa revolucionária para descobrir tumores, metástases de tumores, né? Então, vamos parar para pensar assim, o que eu espero em uma era onde eu tenho aparelhos que diagnosticam muito mais precocemente doenças e remédios que tratam com muito mais eficácia doenças? Então, eu esperaria o quê? Um mundo menos doente. E é isso que eu estou vendo acontecer. O que a gente tem percebido? Câncer é a segunda doença que mais mata no mundo e com uma perspectiva de que em pouco tempo, talvez já o ano que vem, o câncer assuma a posição da doença que mais matará pessoas, né? Hoje é um infarto, que também está aqui, infarto. Nunca tivemos tantos casos de infarto no mundo. E podemos falar assim, ah, mas estamos infartando porque estamos vendo mais? Óbvio que não. Estamos infartando porque estamos cada vez mais inflamados. Diabete, hipertensão, esclerose, Parkinson, artrose, né? Tudo doenças que estão tirando a qualidade de vida das pessoas, mesmo com cada vez remédios mais potentes e cada vez novos aparelhos tecnológicos. Então, a gente tem que parar, pensar e refletir para ver se esse é o caminho. Será que a gente está indo para o caminho certo? Será que é só isso que a gente pode fazer? Só pesquisar novos remédios e novos aparelhos de diagnóstico? Isso está sendo o suficiente? Ou será que a gente precisa começar a trabalhar num formato muito mais preventivo? Fazendo coisas, mudando hábitos para diminuir a probabilidade de adoecer e de precisar de um remédio no futuro. Bom, esse era o nosso papo de hoje. Se você gostou, comenta, dá um like, encaminha esse vídeo aí para a família, para os amigos, todo mundo que você se preocupa com a saúde. Tá bem? Muito obrigado. Namastê. Namastê.